Estamos ao vivo da 27ª Copa do Senhor do Bonfim de Futsal, edição 2020. Primeira e semifinais do dia entre a FVC Neligo e Clínica Sorri. A bola vai rolar! Se prepara torcedor, Barra do Tarrachio em peso, vai começar! Clínica Sorri jogando de branco e Neligo com seu tradicional preto e laranja. Vamos que vamos! Vamos que vamos! Oi! Oi! Dani Boi, Dani Boi ali! Olha o Dani Boi ali! Como nós? Dani pega aqui na porta, olha! Dani é o Dibos! A bola vai rolar! Vai pegar a manhã rica! 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 Olha a bola! Começou, começou! Edinei com a bola! Olha ele! Cássio! Batou um para o gol Quase o primeiro É lateral para a equipe da Sorri Primeira chance do jogo criado por Cássio Chupa de Ney Para fora Virou topeira Escanteio para a equipe da Sorri Partiu o Ricardo Quase o primeiro Boa Estamos ao vivo É de Ney com a bola Defendeu o Eric Tira dali Batou tentando ir para fora A equipe da Sorri pressionando o Neligo nesse começo de jogo Fabrício Tocou errado Tirou topeira Eric Tocou errado topeira E é pressionando a Sorri Batou a direita e tirou topeira Olha o Zé Fez o pivô Perdeu a bola Falta Turta Tocou por cima Olha o Zé, cabeceou pra fora É o Eric, chutou, tirou o goleiro Chutou tentando na lateral Olha o Cássio, tocou em topeira Devolve o Eric Olha o Zé Tirou o Fabrício Entrou o Dura e vai ele, olha ele Lateral Jogo bastante eletrizante Boa Chegou cortando O Cássio O Cássio É o Zé É o Zé 1 a 0 Que golaço 1 a 0 sorri 1 a 0 Gol do Edinei, rapaziada Abriu o placar agora aqui em Xochó 1 a 0 Eita, seu juiz E agora? E agora? Não deu nada E agora? 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 E segue o jogo? E segue o jogo? 1 a 0 sorri E o juizão marcou o que? Lateral para sorrir Saiu com bola e tudo, Ricardo Obrigado O Ricardo está nervoso O negócio está complicado Eric, Tupira Vai o Zé Bateu pro gol Pra fora Eric Olha o Zé Vai jogando bem esse Zé na partilha Foi cortado Entrou o Petinho no lugar de rair Vai Petinho, entrou Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Dá sorrir mais uma vez Ricardo O homem deu 2 a 0 no placar Fabrício Olha o Zé Quem sabe agora defendeu o Lambão Que defesaça Falta 2 a 0 nesse primeiro tempo Pra quem não estava apagado no jogo Agora calou a boca todo mundo Estava sendo bastante reclamado o Ricardo 2 a 0 no placar Falta agora Falta agora, hein Pedigosa Falta agora, hein Falta agora, hein Pedigosa E agora está lotada, viu 2 a 0 clínica E agora está lotada, hein Primeiro tempo Primeiro tempo Primeira final de hoje Marra do Tarrachu em peso 2 a 0 2 a 0 Caralte Pira Tira Tira Passificado Olha a mão, professor Lanbao o nome dele Tirou lá a mão de novo Que goleiro é esse, Brasil? Que goleiro é esse? Tá sendo o nome principal do jogo O goleiro tá sangrando, lambão Tá sangrando o supercílio O goleiro dá mão sem nada atendido agora Pela equipe médica do Sambu 2x0 o placar Clínica Sorri vencendo Vai ser complicado agora pro goleiro não agarrar, né? Porque a pancara foi no supercílio E vai ficar um pouco difícil Racha na cabeça E a torcida já tá dizendo Cuidado pra não tampar a visão do goleiro Uma pancara feia, hein? 27ª Copa do Senhor do Bonfim Edição 2020 Primeira semifinal do dia 2x0 Clínica Sorri 2x0 3x0 3x0 4x0 Tá pegando demais o Olho de Lambão. Já salvou três vezes. E a bola vai rolar. É Diney. Tomou Zé a bola e cortou a lateral para o Diney. Toupeira. Bateu para fora. É Diney com bola e cortou. Perilho de tempo. Novamente. Que jogo, hein, amigo? Que jogo. Clássico Tarrachilense. 2x0 ao placar. Gols marcados por Ediney e Paulo Ricardo. Primeiro tempo. Muito obrigado. Vamos lá. Olha o Cássio, Fabrício, Cássio e Cicardo. Olha o Cássio, Fabrício, Cássio e Cacsio e Cacsio e Cacsio e Cacsio e Cacsio. Olha o Cássio e Cacsio e Cacsio e Cacsio e Cacsio e Cacsio. Cacsio e 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 Cacs Cássio, Toupeira Pra ninguém Ednei Paulo Ricardo Tentena Batiu Tentena Defendeu Defendeu Eric Olha o Zé Quem sabe agora Bateu cruzado pra ninguém Tentena Que grande chance Perdeu agora E é futsal Cássio Zé Fabrício Feitinha pra bola 2 a 0 Batiu Tentena Bateu Travou Toupeira Falhou agora Defendeu Eric Tirou o Toupeira Foi sair errado Tocou 3 a 0 Dele de novo Paulo Ricardo É o nome dele Ele vem aqui Tem que respeitar Esse número 13 3 a 0 3 a 0 Pra cá Voltamos a ouvir o vaso Para o segundo tempo Entre Clínica Sorri E Neligo A Clínica Sorri Vem sendo por 4 a 0 Gol de Ricardo Duas vezes E Ednei Também Duas vezes A dupla Tá dando certo Hoje Segundo tempo Tratamento Tratamento Ali no Gorilambão Que tá sangrando Levou uma pancada No supercílio Começou o segundo tempo Cé Cássio Falta nele Tô com o Zé Cássio Bateu dali pra fora Cássio 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 Olha o Ricardo Chutou o Lambão, tirou o Eric de peito Lembrando que essa transmissão é um oferecimento da Prefeitura Municipal de Chaua Chau Plano de Assistência e Esperança Anderson Mial, Edmilson Barbosa Cheira Araújo, Secretário de Saúde Eita, que chance Farmácia Popular do Trabalhador Vilão Oliveira Ciel Gericó Cássio Vai fazendo sua graça ali E agora Fabrício Foi travado Tá 4 a 0 Clínica Sorrir Bate o Ricardo, tirou o Eric Rápido aqui Olha ainda, Pruro Léga Marimão, Réi do Prudo Quebra! Réi do Prudo Réi do Prudo Quebra! Goal! E aí o lambão a tenteira a tupira da lá a tupira a xixar o cássio o balão bateu o trabalho o bote o 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 olha o Zé Murilo Bahia topeira Cássio tocou em Zé Ednei limpou Ednei bateu o quarto gol gol Ednei é o nome dele 4 a 0 defendeu lambão final do primeiro tempo 4 a 0 clínica sorri voltamos ao vivo daqui a pouco